Este é o segundo episódio da série Mudar o Atlântico em Quatro Vagas, onde conhecemos projetos de cooperação entre os cinco países do Programa Interregue Espaço Atlântico 2014-2020. Portugal, Espanha, França, Irlanda e Reino Unido. O plástico existe há mais de um século e é presença constante nas nossas vidas. Tão ubico que está no ar que respiramos, na água que bebemos e mesmo no nosso organismo, mas também em locais onde o ser humano não costuma sequer chegar, como é o caso do vasto oceano. Em média são encontrados 301 itens a cada 100 metros de costa portuguesa, a maioria plásticos de uso único. O valor limite definido pela União Europeia para um bom estado ambiental é de 20 itens por 100 metros. E isto sem falar em lixo flutuante ou nos fundos marinhos, que são os locais mais difíceis de monitorizar e também onde o lixo mais se acumula, afetando gravemente os ecossistemas. Pedro Sepúlveda, Diretor de Serviços da Ação Climática e Sustentabilidade da Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas da Madeira, vai falar-nos do projeto Clean Atlantic. Espera-se que em 2050 haja mais plástico que peixe no mar. Estamos mais ou menos a 25 anos dessa data. Qual é a avaliação que o Pedro faz do problema do lixo marinho nos oceanos atualmente? Ao contrário de alguns outros problemas grandes que existem, algumas grandes preocupações que existem, esta não há qualquer dúvida que é exclusivamente da nossa responsabilidade. O nosso modo de vida criou este problema. O plástico teve o seu boom do ponto de vista de utilização a partir dos anos 50, não é? E hoje em dia é impossível pensarmos viver sem plástico. Ele é um problema no meio natural, exatamente pelas características que nos levam a usar fora desse meio natural. Portanto, o plástico é um material altamente duraduro, o que é meio natural é para esse. O plástico tem uma característica que é a sua degradação ao longo dos tempos em materiais cada vez mais pequenos. Portanto, no meio natural ele dura muitos anos e depois vai se degradando e fragmentando e isso obviamente tem um grande impacto. Já sabemos que os microplásticos estão em todo lado e os nanoplásticos estão em todo lado, na água que vemos, no ar que respiramos, os metais pesados presentes na água do mar não entram na cadeia alimentar diretamente. Mas por um processo que se chama adsorção, o plástico consegue retirar esses metais pesados, por exemplo, da água e a partir do momento que esses metais pesados se encontram acoplados, digamos assim, ao plástico e que o plástico entra na cadeia alimentar, esses metais pesados que à partida não teriam qualquer impacto nas espécies marinhas passam a estar nas espécies marinhas e a ser consumidos pelos seres superiores até chegarem à nossa mesa. Mas quando se estudam organismos mais pequenos, como os bivalves, conseguem-se ver impactos ao nível fisiológico, ao nível reprodutor e, portanto, se têm nos organismos mais pequenos há de ter nos organismos superiores e, portanto, nós ainda não conhecemos os impactos, mas é fácil adivinhar que os impactos são enormes. Essa ideia de que poderá haver mais plástico do que peixe no oceano pode até nem vir a ser uma realidade mas, fosse como fosse, aquilo que já existe no oceano atualmente já nos devia preocupar o suficiente para tentar a todo o custo atuar em todas as áreas em que é possível atuar para reduzir o problema. Portanto, há uma série de processos a decorrer até a nível internacional que, de alguma maneira, indicam que há passos a serem dados na direção certa. Neste contexto, como é que entra a participação da DRAC no projeto Clean Atlantic? Este projeto era não apenas um projeto exclusivamente para tentar monitorizar ou perceber o problema do lixo marinho mas era também um projeto que tinha como intenção avaliar potenciais medidas de prevenção remediação do passivo ambiental que se encontra no mar e de implementação de medidas políticas também que possam levar a um fim de ciclo do lixo marinho, ou seja, a sua integração em esquemas de economia circular a sua melhor gestão do ponto de vista do resíduo. Aquilo que é a maior contribuição, mais do que a direção regional, mas da região autónoma da Madeira neste projeto é que, quando se fala de lixo marinho, pensa-se da perspectiva continental e a perspectiva continental é só a borda do problema. Enquanto que uma região, como a Madeira, que é um arquipélago oceânico, no meio do Atlântico no fundo lida com problemas do verdadeiro lixo marinho que está nos oceanos, aquilo que circula nos oceanos. Obviamente que há mais pessoas nos continentes, não é? Há uma afetação dessas zonas costeiras continentais pelo lixo que é trazido pelos rios mas é também nessa zona que se deposita esse lixo mais costeiro. Ora, a contribuição da região autónoma da Madeira, no fundo, é a contribuição oceânica. O programa de monitorização do lixo marinho começou com este projeto? Este projeto se ajudou a cimentar a um programa que na altura era um pouco incipiente. O programa de monitorização regional do lixo marinho em praias, neste momento, está assento em três eixos principais. Havia um eixo que já decorria, que é o eixo mais comum, que é o eixo da sensibilização, que era feito através dos programas ambientais, bandeira azul, ecoescolas e outros, e que no fundo passa por sensibilizar as pessoas através de ações de limpeza de praias. Mas este projeto deu-nos essencialmente a capacidade de intervir em duas outras áreas. Uma que é a monitorização, que eu chamo de monitorização científica, ou seja, que é regular, que obedece determinados caracteres, determinados padrões, e que é aquilo que é instituído, a nível europeu, pela Convenção OSPAR, que é a Convenção de Proteção do Atlântico Nordeste. E, portanto, nós implementamos aqui na região esse programa. E deu-nos também a possibilidade de, primeiramente com um estudo que demonstrou onde seriam as áreas mais propícias de acumulação do lixo, e essas áreas são áreas inacessíveis, este projeto também nos deu a possibilidade de investigar essas áreas, de lá ir, recolher, analisar esse lixo, e, portanto, a partir dessa primeira avaliação, conseguimos, de facto, juntar este terceiro eixo, que é de intervenções regulares nessas zonas de acumulação, e de uma análise muito pormenorizada do lixo que aí se encontra, porque esse lixo que aí se encontra, percebemos agora que é um lixo que não é produzido cá. É o lixo que, no fundo, as ilhas oceânicas funcionam como barreiras ao lixo que está flutuando no oceano. E essas zonas mostram-nos lixo que nós conseguimos relacionar com atividades específicas, mas também com localizações específicas. Um exemplo são etiquetas que são colocadas nas armadilhas da apanha da lagosta na costa americana e na costa do Canadá, e, portanto, com isso nós conseguimos, sabendo de onde é que saiu e quando é que cá chegou, apoiar os trabalhos de modelação oceânicas, que são trabalhos fundamentais para percebermos como é que o lixo circula, como é que o plástico circula, onde é que se acumula preferencialmente, e, portanto, sabendo que temos tanto por fazer, temos que atacar aquelas zonas que das duas uma ou acumulam mais lixo ou são as zonas que têm maior impacto ambiental. Ora, no nosso caso, são ambas, porque o lixo acumula-se essencialmente em áreas inacessíveis que já se decide se são áreas de reserva natural. Nós recolhemos, ao longo destes últimos cinco anos, mais de 10 toneladas de resíduos. Eu estou a dizer 10 toneladas, mas, ao início, nós não contabilizávamos o peso. Era por volume, mas é um número contabilizado em peso, temos mais de 6 toneladas. Se calhar 90% temos a garantia total, que são redes que não são usadas pelos nossos pescadores. E, portanto, conseguimos dizer que somos, de facto, afetados por lixo que vem, essencialmente, de 3 zonas. Nós temos o lixo que vem da costa americana, também recebemos lixo da costa ibérica, e depois temos outros objetos que sabemos, claramente, que vêm do Mediterrâneo, porque a madeira é também influenciada pela corrente que sai do Mediterrâneo. Por exemplo, obviamente que a costa europeia ou a costa ibérica, as medidas que a Comissão Europeia impõe, ou que o Governo Português impõe, já, obviamente, que atacam essas áreas. Mas já se estivermos a falar de um lixo que vem de Marrocos, por exemplo, ou da Turquia, ou de uma outra zona qualquer do Mediterrâneo, ou da costa americana, aquilo que é implementado pela Comissão Europeia não tem qualquer valor. Portanto, a nossa ideia com isto é construir um caso que sirva para que possamos ir a outras áreas, não é? E neste momento nós já desenvolvemos contactos com a famosa NOA, que é a Agência Oceânica Americana. Nós já estamos a desenvolver contactos com eles para lhes fazer ver que o lixo que eles produzem lá tem impactos aqui. Portanto, isto pode levar a que mais rapidamente se tomem medidas muito específicas para algumas, pode ser para a pesca, pode ser para a acuacultura, mas também pode ser para os plásticos de utilização única. E, de facto, no fundo, estas informações têm levado, e é por isso que eu estou um bocadinho mais otimista do que aquela questão de que em 2050 isto vai ser o desastre total, é que é, de facto, com base nestas informações que a ciência produz, que quem está num lado mais político toma decisões. E tem havido muitas, a nível europeu tem havido muitas, como a Diretiva dos Plásticos de Utilização Única, como a Diretiva dos Meios de Recessão nos Portos, que têm levado a que haja uma consciencialização muito maior dos atores que andam no mar para trazerem o lixo e para terem outras abordagens quanto ao lixo. E isto depois vai galgando níveis, e hoje em dia já se discute nas Nações Unidas, um tratado, digamos assim, para a conservação do meio marinho a um nível das Nações Unidas, portanto, um tratado para o plástico e para fazer isso. E existem outras abordagens, quer através das convenções regionais de mares, que levam a que, de facto, estes assuntos comecem a estar na ordem do dia em vários pontos do globo. Como o mundo está todo ligado, nós queremos acreditar que, de facto, este projeto, que é um projeto europeu, que teve os meios, que dificilmente, muitas das paragens, podem haver meios para a investigação ou para o desenvolvimento de medidas, nós estamos a contribuir, de facto, para que esta informação sirva para que, noutros lados, se evolua mais depressa. E com essa evolução mais rápida, conseguimos, no fundo, fechar um bocadinho a torneira e resolver um pouco o problema. O número de lixo recolhido nos três anos do programa de monitorização do lixo marinho nas praias diminuiu em relação a 2020. Acha que também é reflexo deste aumento de consciencialização? Também da ação no âmbito do programa, que tem, de facto, reduzido o lixo presente nas praias? Há aqui um fator que também não podemos desconsiderar, que é o facto de, quando começamos a recolher, recolhemos lixo que está acumulado há muitos anos. Portanto, retirado isso primeiro, é normal que os números baixem. Passado esse período, aí sim vamos conseguir ter uma monitorização mais efetiva do que está a acontecer, do que é a realidade. Portanto, eu não gosto muito ainda porque são só três anos. Nós fazemos a monitorização quatro vezes por ano, portanto, digamos que estamos entre as 10 e as 20 intervenções. Não sinto segurança suficiente para dizer está a diminuir porque a situação está a melhorar. Acho que os nossos dados ainda não dizem isso tudo, mas é factual. Agora, o que temos que tentar é, daquele lixo que de facto sabemos que é produzido cá, tomar ações locais para o minimizar. E isso tem sido feito atacando essa franja, consciencializando essa franja, temos que notar uma redução mais rápida desses ítems que nós conseguimos perceber que tem uma alegação direta. se isso não for visível, temos que aumentar o nosso trabalho. Outra das coisas muito interessantes deste projeto foi de facto juntar os melhores centros de investigação com quem tinha maiores responsabilidades em termos de governação nos vários países. E, por via de estar, de também ter uma alegação muito forte à Convenção OSPAR, onde estão presentes os governos europeus, mas também a Comissão Europeia, estes resultados chegaram não só ao cidadão comum, porque foi muito propagado, mas chegou onde estas mensagens têm que chegar. Ou seja, temos que acelerar as medidas preventivas, temos que facilitar uma melhor produção industrial que facilite o enquadramento destes materiais em esquemas de economia circular e na sua reutilização e na sua reciclagem. Temos que informar o cidadão comum do verdadeiro problema, não é? Para que ele próprio tenha consciência de que os seus atos individualmente também têm impactos e ser um contribuidor de plástico. Nós temos bons exemplos de coisas que resultam. Os sacos de plástico dos supermercados eram em Portugal nos anos 2000, havia um consumo anual por cada cidadão português de mais de 500 sacos de plástico. A partir do momento que houve uma taxa paga nos supermercados, esse número reduzi para 5. 5 por ano por habitante. E o número de sacos de plástico que encontramos agora nas praias é basicamente zero. Eu acho que há bons sinais, podem existir boas expectativas e que é importante passar uma mensagem da gravidade do problema, mas é fundamental também passar uma mensagem de tudo que se está a fazer para não haver aquela mensagem catastrofista em que a certa altura todos nós perante uma situação que é uma catástrofe em que parece que não há nada a fazer, até de uma forma inconsciente podemos dizer então não vou fazer esforço nenhum porque isto é uma guerra perdida. A mensagem tem que ser de realismo, o problema é grande, tem consequências que ainda não percebemos, mas temos que passar a mensagem positiva de tudo o que se está a fazer e de tudo o que cada um pode fazer para melhorar este problema porque não é uma batalha perdida. Saiba mais sobre este projeto e acompanhe a série Mudar o Atlântico em Quatro Vagas na página do Azul. Mudar o Atlântico em Quatro Vagas é uma série editorial do público sobre as potencialidades das regiões atlânticas europeias e os desafios que enfrentam a nível ecológico e de crescimento económico, social e territorial. Esta série editorial tem o apoio do programa Espaço Atlântico 2014-2020.